E agora, nós vamos dar continuidade aos sorteios desta noite. Já estamos no nosso segundo globo com a Time Mania. A sorte está no ar para os apaixonados por futebol. É o sorteio da Time Mania. Você que está aí nos acompanhando através dos sorteios dos perfis da Caixa, do Facebook, YouTube e também da Rede TV, nós vamos ver se esse prêmio sai hoje. Na Time Mania são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, você ganha. Portanto, acompanhe a sua aposta até o fim. Este é o concurso de número 1728 com prêmio estimado de 5 milhões de reais. Sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui com a nossa garota da sorte, Tainara e também com as nossas auditoras populares Lindaura Moraes e Sueli Quero para a nossa fiscalização de todos os procedimentos dos sorteios desta noite. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação. Muito bem, vamos começar o sorteio. Lembrando que nosso segundo globo contém 80 bolas de 01 a 80. Serão sorteadas sete dezenas e após o sorteio as bolas retornarão ao mesmo globo para que seja sorteado o time do coração. Muito bem, bolas posicionadas. Prepare papel e caneta ou fique com a sua aposta na mão para verificar os números sorteados. Vamos começar, valendo! Já temos as 80 bolas girando e sendo embaralhadas e a primeira bola já chegou. Bola Marrom, número 24. Segunda bola, bola cinza, número 58. Terceira bola, bola marrom, número 74. Quarta bola, bola preta, número 47. Bola laranja, número 39. Bola azul, número 45. E pode ser agora, hein? Acredite daí que a gente sorteia daqui a sétima e última bola da Timmania. Bola azul, número 25. E vamos confirmar então as sete bolas sorteadas da Timmania. Timmania, hoje concurso número 1728. Números sorteados 24, 58, 74, 47, 39, 45 e 25. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os sete números sorteados da Timmania? Ok, confirmo. Confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar então a validação do sorteio através da Central da Caixa em Brasília. Continuamos aguardando a validação. Agora sim, sorteio validado. Então, como combinado, nós vamos convidar agora a nossa garota da sorte, Tainara, juntamente com o Paulo, funcionário da Caixa, para que eles possam retirar as sete bolas que foram sorteadas no nosso segundo globo, Globo da Timmania, para que sejam encaminhadas para o nosso suporte superior. E dentro de instantes estarão adentrando o nosso globo, para que possamos realizar o sorteio do Time do Coração. Será que o Time do Coração é o seu time do coração hoje? São 80 times na nossa tabela de times que participam de todo o país, de todo o Brasil. Muito bem, o Paulo agora já vai recolocar as bolas, sempre com a atenção e a fiscalização das nossas auditoras populares. Por favor, verifiquem a colocação agora das sete bolas no suporte superior. Bem, bolas colocadas. Agora o Paulo retorna para o seu painel de controle. Tainara para a sua posição, que receberá a bola relacionada ao seu time do coração. E vamos saber agora qual é o time do coração. Bolas posicionadas, valendo! E agora sim, novamente as 80 bolas, girando, sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo. O Globo da Timmania, para que a gente possa saber agora qual é o time do coração. E já temos, anote aí, é a bola rosa número 46, que está relacionada ao Náutico de Pernambuco. Muito bem, nós vamos confirmar com as nossas auditoras populares. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que foi sorteada a bola rosa número 46, que se refere ao Náutico de Pernambuco. Confirmo. Confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar, então, a validação do sorteio através da Central da Caixa, em Brasília. Ok, sorteio validado. E não esqueça, hein? Dentro de instantes, você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras. E ainda se o sorteio foi acumulado, se o valor foi acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.